Fala meus amigos, tudo bem? Material vindo da China, já tá aberto Upgrade para MTB Composta de cassete, câmbio traseiro, corrente e o shifter, beleza? Vamos lá fazer o unbox, vamos lá, depois da vinheta, acompanha Galera, tá aqui ó, o amigo comprou, já tá aberto, já dá pra ter uma noção, né? Então vamos lá Bike Chain, Bike Cassete, Bike Hair, não sei esse nome aqui Bike Shifter, esse nome aqui Hair, traseiro, câmbio traseiro Vamos lá, 4 componentes, chinês mandou aqui na caixa Vamos analisar Não sei, vou botar um anúncio deles aqui pra vocês Pra quando vocês quiserem acessar, pra ter informações, preço, feedback Não posso dar o feedback, não fui eu que comprei Então vamos lá analisar as mercadorias, beleza? Vamos lá Deixa eu pegar aqui hein galera Cassete Galera, esse cassete aqui é o Deore Aqui ó, as engrenagens aqui As minhas empresas Galera, cassete Deore Ele é todo prateado É um cassete relativamente leve Os outros são mais leves Da linha, 12 velocidades da Shimano Esse aqui é o mais pesado Depois vem o SLX que é mais leve O XT que é mais leve O XTR Que é o mais leve da linha Então vamos lá Deore, tá aqui ó Vendo? Shimano Deore Vem aqui gravado também na peça Deixa eu achar pra vocês Além de ter o Deore Além de ter o Deore Tem discriminado que é Aqui ó CS6100 Ali Beleza? Japan Esse aqui é o cassete 1051 Freehub Micro Spline Só ele que pega Nesse cassete aqui Beleza? Então pra você Colocar esse cassete aqui No teu cubo Tem que ser o Freehub Micro Spline Beleza? Deixa ele aqui de lado Câmbio SLXM7100 Show de bola Beleza? Japan Holdana Em escrita aqui Shimano Beleza? Discriminado Discriminado Shimano Aqui 51T Quer dizer que Para cassetes Até 51 dentes Tá aí Coisa linda Galera Só falar pra vocês Tá vendo aqui? Eu vou alinhar Eu vou alinhar Tá vendo que o cage Ele tá um pouco Pra fora Isso daqui Já é Do Cage Não está empenado Valeu galera? Então vamos botar ele pra cá Shifter SLX Para Vim Combinando Com o câmbio Câmbio SLX Shifter SLX Beleza galera? Tá aqui Bonitinho Shimano SLM7100 Japan Beleza galera? E Esqueci de falar pra vocês Corrente Corrente Essa corrente Vamos lá Tá escrito aqui M7100 126 Quer dizer 126 links 126 elos Mas galera Na corrente Eu não vejo Falar nada Que ela É M7100 Só vem falando que aqui Via Japan Ah Vem sim Vem sim Galera Tá muito pequeno Mas Tá aqui Shimano CN Vai ser Chain M7100 Nesse elo aqui Galera Tá aqui Então Corrente SLX Corrente SLX Câmbio SLX Shifter SLX E Cassete Deore Beleza galera? Tá aqui O Kit Para fazer Upgrade Na sua bike Valeu galera Quem gostou Dá um like Aí Se inscreve Se inscreva no canal Tá chegando mais Produtos De bike Aí Então ativa o sininho Para não perder Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo E Vamos fazer O que é mais importante Vamos Pedalar Tchau